Eu, particularmente, tive que me reinventar no meu setor, tive que alcançar níveis muito mais altos de produtividade. Isso fez com que eu me desenvolvesse mais. Eu trabalho no Cicred desde junho de 2015, iniciei na cooperativa Como Caixa e agora eu já estou atuando também como coordenador administrativo financeiro. O que poderia resumir o meu ano de 2020 é quebra de paradigmas, porque quando iniciou o ano eu estava com o planejamento montado, mas eu tive que mudar muitos planos durante o ano. Muitas coisas que nós não vínhamos fazendo eu tive que reaprender para conseguir me atualizar e me manter no mercado de trabalho. Foi muito desafiador também e isso me desenvolveu porque eu já vinha me preparando para crescer na empresa, então eu busquei meticulosamente uma especialização e a que eu encontrei foi a da Unisinos, era a que mais cabia bem no meu perfil pessoal e profissional. Ela me ajudou no meu trabalho a cada vez mais monitorar, gerenciar e compreender os procedimentos internos. E na parte financeira ela me ampliou conhecimentos. O nosso trabalho deixou de ser tanto operacional e passou também a ser mais tático. E hoje eu consigo aplicar esses conhecimentos que eu adquiri na MBA no meu dia a dia, quando eu estou desempenhando essas funções mais táticas da agência. E isso me traz muita tranquilidade para realizar o que eu realizo hoje, contemplado com o conhecimento que eu adquiri na MBA. E isso fez com que eu amadurecesse dentro da empresa e fez com que eu aprendesse cada vez mais coisas para automaticamente suprir essa necessidade de dia a dia e estar pronto para todas as mudanças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho